Qual é o seu objetivo? Crescer. Transformar. Liderar. Conectar. E como chegar lá mais rápido? Smart Factory. Integração. Internet das coisas. Inteligência artificial. Inteligência de negócios. Automação. Blockchain. Operações autônomas. Dados. Rastreabilidade. Novas rotas. Novas tecnologias. Novas soluções. Com segurança. Na velocidade que você precisa. Com cloud, você acessa tudo isso. Cloud acompanha toda a sua jornada digital. Best speed is cloud speed. A Deloitte e suas alianças globais de tecnologia podem impulsionar sua empresa nessa jornada de transformação. Agilidade, inovação, escala e segurança. Para você chegar mais rápido ao que interessa. Aos resultados concretos. Só a consultoria que transforma empresas de ponta a ponta pode fazer isto no Brasil. Só a Deloitte conecta o melhor do ecossistema de tecnologia para viabilizar uma transformação digital completa de negócios. Quer saber como acelerar a sua mudança? Best speed is cloud speed. Blizzard. . . . . Obrigado.